E aí galera do canal Eri Alves Pesca Hoje eu tenho aqui Fazer uma coisa assim simples Rápido e barato Pra vocês pegarem bastante piaba na lagoa Com uma garrafa Acompanhe o vídeo aí rapidinho Você vai cortar aqui Tesourinho Assim Cortou Faz assim Aí você vai pegar uma linhazinha Vai dar Aquele nozinho básico Todo mundo sabe fazer Vai cortar aqui Vai botar na bota Uma boiazinha Uma boinha dessa É só amarrar aqui É só pra você não perder a garrafa Olha Então põe aí que eu vou mostrar o resultado E aí galera Botei aqui ó Farinha De mandioca Vou botar uns biscoitinhos creme crack E aí E aí E aí Vamos acompanhar o resultado. Vai rapaziada, vou ver o resultado aqui das piabas. Vamos lá, foi ligeiro aqui. A armadilha boa é essa aqui, olha. Dá para ver aí? Tá. Olha, agora eu vou fazer um fritado para vocês verem das piabas. Curte aí o vídeo. E aí Aí galera, uma galinhazinha aqui, caipira com batatinha. Chega a estar fervendo. Agora eu vou fritar as piabinhas aqui também. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Pronto galera, aqui ó. Olha aí ó. Terminando aqui de fritar. Vou mostrar vocês aí. Vocês não tem noção do cheiro. Música Aí galera, finalizando a piabinha frente. Olha o foguinho aqui ó. Olha o fogãozinho aqui ó. Que eu fiz ó. É de motor de máquina de lavar da grande. Bota o carvão ó. Fica show de bola. Valeu. Quem gostou desse vídeo aí ó. Deixa bastante like. Like, like, like. Música Olha o paisagem. 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 Olha o paisagem.